Oi pessoal, bom, nesse vídeo aqui, vamos relembrar o que a gente fez no vídeo passado, que foi essa tabela resumo, né, então, da duplo clique aqui a gente vai renomear, né, tabela resumo, e a gente vai fazer outra tabela aqui, agora, com tabela, vamos colocar regiões, né, pode ser? Bom, olha o nosso problema aqui, eu quero um resumo das regiões brasileiras, né, eu quero vendas e lucro por região, e aí a gente tem que usar a formatação e exibição inteira, e tem que ser em tabela, né, então, quando eu falo formatação e exibição inteira, eu tô falando aqui do ajustamento, né, então, a gente tem que usar a exibição inteira, mas vamos deixar por padrão por enquanto. Vamos resumir o nosso problema aqui, e depois a gente parte pra formatação. Então, vamos lá, é, eu quero o região brasileira, né, aqui, ó, é, vamos deixar por linhas aqui por enquanto, eu quero as regiões brasileiras, né, no centro-oeste, nordeste, norte, sul, sudeste, sul, eu quero vendas, né, então, vamos fazer pra cá, eu quero vendas, opa, vendas, e também quero lucro por região, percebe que ele fica nesse estado aqui, a gente pode vir aqui, ó, mandar ele organizar, né, ó, o texto, né, aqui, tá, eu, você já virou isso nos outros, nos outros vídeos, né, ó, e por que tá aqui nulo, né, porque dessas regiões brasileiras, nulo, é dos outros países, né, o lucro e as vendas. Então, eu quero apenas pro Brasil, então, eu vou fazer um filtro aqui, ó, pro Brasil, né, a gente vai aplicar aqui, e dá um ok, né, então, a gente tem aqui a tabela das regiões, região brasileira centro-oeste, a gente tem o lucro e vendas, né, mas repare que eles estão no formato, é, não, não financeiro, né, não estão no formato moeda, eu posso fazer isso a nível de relatório, aqui, a nível de, é, visualização, e eu posso fazer isso a nível de variável mesmo, então, vamos remover elas aqui, né, vamos remover, vamos remover aqui, e vamos vir aqui, ó, em lucro, né, propriedades padrão, formato de número, e vamos colocar moeda, né, lucro, e qual é a outra? Vendas, né, então, vemos aqui, botão direito, propriedades padrão, formato de número, e vamos botar por padrão moeda, português-brasil, então, a gente vai, é, arrastar de novo, né, essas duas, esses dois campos aqui, e pode ver que agora eles voltam, ó, com o valor financeiro mesmo, é, nesse estilo, né, então, você pode fazer essa formatação a nível de relatório, mas ela vai ficar, essa formatação fica só, aqui na visualização que você fizer, ou você já pode fazer ela aqui pra, ela, ela vem com o formato certinho, em todas as visualizações que você construir, independente da, da guia aqui que você tiver, beleza? Bom, é, a gente, pô, fez boa parte aqui, né, agora, por exemplo, o que que eu quero fazer, né, eu quero levar isso aqui, pra, pra um formato melhor, né, então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, região, né, brasileira, opa, região brasileira, não, deixa eu remover aqui, eu quero trazer, esses formatos aqui, pra cá, né, de uma forma melhor, que eu possa separar isso direitinho, eu vou botar o filtro, que região brasileira, como texto, né, e vou trazer ele pra cima, né, então, vai ficar desse jeito assim, é, soma, deixa eu ver aqui, ó, pronto, opa, desse jeito aqui, tá, ainda tá meio ruim, é, deixa eu fazer de outro jeito, deixa eu ver, deixa eu tirar isso daqui, é, vamos remover, vamos colocar assim, ó, pessoal, vendas, né, vendas, e, qual é o primeiro aqui? Vendas e lucro, né, então, vamos colocar desse jeito aqui, texto, que eu acredito que seja, mais plausível, de uma forma melhor, e aí, a gente vai tirar isso aqui, ó, mostrar o cabeçalho, a gente não vai querer, mostrar o cabeçalho, a gente também não quer, né, então, vamos deixar assim, ó, centro-oeste, a dica de ferramenta, né, a gente vai botar aqui o lucro, assim, vamos deixar centralizado, vamos ver como é que fica, centro-oeste, lucro, bonitinho, é, vamos colocar uma exibição inteira, né, ó, agora, ficou um pouco mais apresentável, por assim dizer, aqui, aqui, a dica de ferramenta, vamos botar um, um visualizaçãozinho melhor, aqui, onze, região brasileira, é, lucro, né, eu quero que o lucro, olha aí, apareça aqui, não, é, incluir botões de comando, mostrar dicas de ferramenta, emitir seleção por categoria, inserir, preto aqui, vamos ver se, vai aparecer ali, né, tem que aparecer, da forma que eu quero, ok, melhorou, então, tá aí a nossa visualização, de tabela de regiões, cada região brasileira, tem o lucro, tem vendas, né, então, essa é outra forma, de você construir, também, tabelas, né, eles vão funcionar, no final, quando a gente, construir o dashboard, como cartões, de seleção, tá, espero que vocês tenham, gostado aí do vídeo, né, resumindo aqui, de novo, a gente filtrou, por país, né, o Brasil, a gente, pegou as nossas, é, as linhas de coco, ou região brasileira, nome da medidas, né, que são, foram, é, soma aí, de vendas e lucros, a gente removeu os cabeçalhos, né, e deixou apenas os cartões, resumidos, né, por, por, é, por, região metropolitana, e com seus respectivos lucros e vendas, então, foi isso pessoal, até o próximo vídeo.